Noite de domingo 13 de abril de 2014, a jovem Tátila Cristina Marçal da Silva, de 24 anos, desaparece logo após sair de um culto em uma igreja. Câmeras de segurança de Jatai registraram o carro da jovem sendo seguido por uma caminhonete, que segundo a polícia, pertence ao namorado dela. Na segunda-feira, dia 14, toda a cidade perguntava onde estaria a jovem Tátila. A família registrou o caso na delegacia da mulher em Jatai e a polícia civil iniciou as investigações. Já na terça-feira, dia 15, trotes e boatos atrapalham a investigação da polícia sobre o sumiço da jovem Tátila. Informações erradas também tomaram conta das redes sociais. E duas denúncias falsas de que o corpo havia sido encontrado mobilizou a polícia e populares em duas regiões diferentes de Jatai. No dia 17 de abril, o mistério aumenta e o veículo de Tátila é encontrado com quadrilha de traficante em Goiânia. No início da noite, a polícia encontrou o carro da jovem com a quadrilha acusada por tráfico de drogas no residencial no setor Bulganville, na capital. No sábado, 19 de abril, de forma perturbadora, acaba a procura pela jovem Tátila. O corpo dela é encontrado em estado avançado de decomposição na BR-153, em Aparecida de Goiânia. Quando foi no feriado de quinta-feira, 22 de abril, o empresário Fabiano Falquetto, namorado de Tátila, concede à TV Jatai uma entrevista onde ele se diz não ter nada a ver com a morte da jovem. E acusa a imprensa de ter distorcido os fatos e colocando-o como principal suspeito. Agora, Fabiano, em meio a toda essa situação, você conhece esse pessoal que foi preso pela polícia ali em Goiânia? Não, não tenho. Pelas fotos que nós vimos aí, não tenho a mínima noção de quem pode ser. Nunca vi. Não sei. Não sei quem que é. Você já foi ouvido pela polícia? Já sim. Logo após o desaparecimento dela, eu dei o depoimento dos meus passos no dia, o que eu fiz no dia. E passei para eles tudo que no dia de domingo ela passou o dia comigo. A mídia colocou aí que eu não tinha visto ela no dia, só que ela passou o domingo inteiro comigo. Quase sete horas da noite eu deixei ela na casa dela. Ela falou que na igreja é com a mãe dela. Eu passei ali, passei na Rio Verde e depois eu fui para a missa ali na catedral. Fiquei lá na missa até quase nove horas. Eu saí de lá, fui no shopping, fechei a academia do shopping, dei uma volta ali no shopping. Só que assim, a gente nunca imagina o que pode estar acontecendo. Aí eu saí do shopping, eu desci ali próximo ao Texas. Naquela vielinha, entrei na contramão ali, onde eu passo ali, onde aparece na filmagem, eu passo ali realmente. Um minuto depois ela passa, assim, após um minuto ela passa também ali. Aquela filmagem foi eu que fui na PM, eu que achei ela, eu que passei para a polícia, falando assim que esse era o carro dela. Nós olhamos na saída para a Caiapona, se tinha algum vestígio do carro, se ela pode ter saído para aquele lado, a gente não viu nada. Aí com a característica do carro, eu passei para o rapaz que ficava lá no dia, foi só, esse é o carro, esse é o meu carro, esse é o carro dela. E vai buscando se ela saiu da cidade, se ela saiu para Rio Verde, se ela saiu ali, sei lá, pela Javel, qualquer coisa assim. Buscar qualquer informação, né? Se, para onde ela pode ter ido. Aí eu passei isso para ele. Aí a mídia pegou essa filmagem, cortou os vídeos, porque assim, em um minuto, dá para você andar, sei lá, cinco quarteirões, dez quarteirões. Eu creio que eu entrei na contramão ali, naquela vielinha, e passei e fui ali até lá, na Rio Verde. E eu não creio que ela esteja, eu saí do shopping e fui ali direto, que ela estava me seguindo, alguma coisa assim. Ela deve ter virado ali perto do posto e passou, sei lá, depois de alguns carros, passou atrás. Mas, mas eu não sei se ela tenha me visto. Talvez tenha, ou acho que talvez não. Agora, Fabiano, como é que estava o relacionamento de vocês? Não, estava normal. Todo relacionamento tem alguma briguinha, alguma coisa assim, mas ela estava comigo, passou o dia comigo, dormiu comigo no sábado, dormiu na sexta-feira comigo. Estava normal, não tinha nada, nada assim, ah, acontecendo alguma coisa muito séria, não. Então, qualquer coisinha normal de um relacionamento. Agora, como está a sua vida depois que isso tudo aconteceu? Está muito chato. Tudo que aconteceu é duro, é triste o que aconteceu aí. Não dá para acreditar no que aconteceu. E tanto a família, toda a minha família, que ficou aí muito preocupada com tudo, que ela ia muito na minha casa em Brasília. Ela sempre ia comigo na fazenda dos meus pais. Ela já viajou para a casa da minha avó com o pessoal, ia muito para a Goiânia comigo. Então, ela teve muito contato com toda a minha família. Então, todo mundo ficou muito apreensivo, preocupado, tenso. E, assim, além disso tudo que aconteceu, a colocação da mídia. A mídia me incriminou, me julgou, falou mal, falou tudo quanto é coisa. E isso gerou um outro sofrimento muito grande. Como a gente é muito conhecido, lógico, suspeito, todos que eram próximos dela, suspeito. Mas a mídia colocou de uma forma que só eu era o suspeito. Eu era o principal suspeito, ele que fez, ela estava seguindo ele. Eu acho que, assim, a mídia tem que fazer o trabalho, tem que ajudar a informar a população do que está acontecendo. Mas tem que fazer isso. Não recriminar as pessoas, falar mal. Ah, viu um vídeo que passou, cortar ali e usar isso para ganhar audiência, falar mais coisas. Acho que isso é errado, porque toda a família dela sofreu, toda a minha família sofreu. Eu estou sofrendo muito, tanto o que aconteceu com ela, com o que a população, que a mídia colocou e o que a população pensou, julgou, falou. Nossa, foi muito, muito difícil, muito triste. É isso aí. E falar com as pessoas também que tomam cuidado com o que falam, com os julgamentos, porque é difícil estar no lugar que a gente está, sabe? Tanto a família, todo mundo falando mal de mim, falando coisas de mim. E falam, falam, falam tanto, falam tanto que até a família pode achar que pode ser uma verdade, né? Então, pensou, além de perder a Tati, que era companheira minha aí, e da família também, ainda imaginar que o namorado pode ter feito isso. Eu acho que suspeito, todos são, todos poderiam ser suspeitos no momento. Mas julgar do jeito que julgou, nossa, para todas as duas famílias, os amigos aí, os meus funcionários, os meus clientes, os clientes da empresa, nossa, foi muito, muito difícil, muito triste. O que precisar, eu estou aí, não tem nada para esconder de ninguém. Eu só trabalho bastante, Deus ajudou muito para a gente conquistar as coisas, e não tem nada para esconder de ninguém. O que precisar, eu estou aí, não tem nada para esconder de ninguém. Eu só trabalho bastante, Deus ajudou muito para a gente conquistar as coisas, e não tem nada para esconder de ninguém. O que quiser investigar, o que quiser puxar aí, pode puxar tudo, tudo. Não tem nada a esconder de ninguém. O que precisar, eu estou aí, não tem nada para esconder de ninguém. Eu só trabalho bastante, Deus ajudou muito para a gente conquistar as coisas, e não tem nada para esconder de ninguém. O que quiser investigar, o que quiser puxar aí, pode puxar tudo, tudo. Não tem nada a esconder de ninguém. Dia 8 de maio de 2014, o delegado regional da Polícia Civil, doutor André Fernandes de Almeida, e o delegado Agnaldo Coelho, e agentes da Polícia Civil, prenderam o empresário Fabiano Falqueto, com a acusação de ser o mandante do homicídio da sua namorada, a jovem Tátila. Todos os envolvidos já foram identificados, e são procurados pela polícia. De acordo com o delegado regional, doutor André Fernandes de Almeida, juntamente com o delegado doutor Agnaldo Coelho, há provas o suficiente para que Fabiano Falqueto seja autuado pelo homicídio da jovem Tátila. As investigações ainda continuam. Ele será ouvido neste momento, aqui na Delegacia de Polícia Civil. Acompanhe a reportagem, a entrevista com o delegado regional, doutor André Fernandes, e também a do delegado, doutor Agnaldo Coelho. É um caso que ocorreu a partir do dia 3 de abril, começamos a desenvolver as investigações. Inicialmente foram determinados dois delegados de polícia, mas devido à complexidade do caso, a regional foi determinada pela superintendência para começar os trabalhos a partir do dia 5 último. Eu e o doutor Agnaldo, então, descemos para a cidade de Goiânia, onde lá no dia 6, no outro dia, após a intensificação, conseguimos provas efetivas da participação do Fabiano. Nós temos provas contundentes que ele é o mandante do crime, ele que pagou uma importância em dinheiro para os executores que são de Jatair, e que a polícia agora está atrás desses executores. A jovem foi retirada aqui da cidade, segundo até o depoimento, com acesso visual do Fabiano, ou seja, o Fabiano acompanhou visualmente o momento do sequestro. Essa oitiva foi filmada, ela foi colhida na presença do Ministério Público, e todas as informações passadas nessa oitiva, elas foram confirmadas. Tanto é verdade que o hotel que é a jovem ficou submetida, e em forma de submissão na capital do Estado, nós conseguimos essas imagens, e essas imagens mostram as duas pessoas aqui de Jatair que estão envolvidas diretamente com esse caso, e que a polícia não irá descansar enquanto não prendê-los. Então, nesse momento, eu vou apresentar para a imprensa as duas pessoas, trata-se de Luciano de Assis e Diego Vitor, essas pessoas que estão aí, são os executores, e qualquer pessoa da cidade que tenha conhecimento, que informe a polícia imediatamente, que temos a prisão já determinada, autorizada no plantão pelo Ministério Público e pelo Judiciário, e aqui fica o agradecimento à doutora Glaucia e ao doutor Inácio pela eficiência de ter feito, de ter decretado essa prisão durante a madrugada. Fica o parabéns a toda a equipe, doutor Aguinaldo, toda a equipe de policiais civis que participaram. Parabéns também à equipe de Aparecida de Goiânia, na pessoa do policial civil Teixeira e do policial civil Marcelo, que prestaram excelentes trabalhos a nós ali naquela região. Enfim, o caso está esclarecido, a Polícia Civil apresenta agora, então, a solução desse caso, e esperamos agora, voltamos ao nosso objetivo para esses executores, para que seja finalizada essa investigação. O Fabiano está preso temporariamente. E os motivos? Os motivos nós iremos levantar ainda no correio desse dia. Como aconteceu toda a trama, doutor, em relação à jovem que foi levada de Jatai para a capital do estado? Segundo essas provas que conseguimos aí, esses depoimentos, o Fabiano contratou duas pessoas aqui de Jatai para poder executar esse crime. No dia combinado, então, a jovem foi sequestrada, levada para a capital do estado. Lá ela passou a noite com esses autores, esses executores, e diga-se de passagem, porque ela passou a noite no mesmo quarto com esses elementos, e aqui a Polícia Civil irá investigar se ela foi abusada também. Nós queremos saber. Material foi colhido do corpo da jovem, e a perícia vai nos ajudar com essa informação. No outro dia, pela manhã, acessaram uma outra pessoa lá em Goiânia, e essa pessoa foi quem indicou o local que ela seria executada, e foi quem vendeu esse carro para outra quadrilha, que aquela quadrilha que foi pega com o veículo não tem nada a ver com essa investigação. Agora, delegado, a todo momento o Fabiano se demonstrou frio em relação a esse caso? Exatamente. Ele tem um perfil frio, mas as provas são cabais, contundentes. Mas, basta ele agora pedir desculpa aí à família, à sociedade, por essa demonstração de frieza extrema aí que ele demonstrou. Quanto essas pessoas receberam de Fabiano para praticar esse assassinato? Segundo as declarações, 18 mil reais. Foram pagos 10 mil em dinheiro antecipado e 8 mil após a consumação do crime. O Dr. Lélio permanece preso, o Fabiano vai ficar preso daqui, depois de ser ouvido. O que acontece com ele? Ele está preso temporariamente, eu e o Dr. Aguinaldo estamos na presidência desse caso. Iremos até o fim nesse caso, para descobrir aí passo a passo, já que é uma questão de honra da Polícia Civil, descobrir essa situação, pois ele zombou da imprensa e da toda a comunidade jataiense. Delegado, deixe uma mensagem aqui para a população jataiense, porque todos pediam justiça, pediam uma solução para esse caso, e foi uma resposta, podemos dizer, que imediata. A mensagem que eu digo é a seguinte, não existe nenhum país do mundo que existe policial em cada esquina. Então, se a comunidade não se unir, a comunidade jataiense tem que se unir. Nós temos visto aí algumas manifestações relacionadas à segurança, mas a comunidade tem que raciocinar de forma diferente. Nós temos que ter manifestação no sentido de buscar a união da comunidade com os aparatos de segurança pública, porque todos os profissionais que estão aqui dedicam a sua vida para a segurança pública de jataiense. Então, que a sociedade faça passeata no sentido de despertar no seio da população a vontade de denunciar, a vontade de informar que o vizinho é traficante, que o outro é sequestrador, que o outro vende veneno roubado. Então, é isso que nós precisamos aqui em Jataí. Não adianta essa situação de acontecer o crime, a população pega uma pilha, como diz aí na gíria, e começa, em vez de trazer a polícia, que está do lado da comunidade, informações, não. Acaba passando informações pelo WhatsApp que não corresponde com a verdade. Enfim, que nós queremos aqui despertar na comunidade, que a comunidade saiba se unir junto com a parada de segurança pública. Outra coisa, outra coisa. A questão da família. Que a comunidade, por meio das religiões, esteja preocupada com a formação das famílias. Porque, senão, esses fatos nós vamos, rotineiramente, estar convivendo com essa situação. E outra coisa, para finalizar esse raciocínio. A questão que os filhos, os filhos devem realmente atender as orientações dos pais. Escutem os pais. Porque essas situações, elas ocorrem, a família alerta o jovem, mas o jovem entende que aquilo ali é careta, aquilo ali não está errado. Mas só que se esquece que o pai tem muito mais vivência, a mãe tem muito mais sensibilidade que qualquer outra pessoa. Delegado, dois pontos. A polícia sabe a motivação desse crime? E a outra pergunta, Há a possibilidade de envolvimento do Fabiano, então, com um quadrilho de roubo a veículos? Vamos por parte. Nós estamos investigando, solucionando esse caso. E, em breve, teremos aí a apresentação de outros panoramas. Doutor André, foi divulgado, o senhor comentou aí sobre essa questão das redes sociais, do WhatsApp. Foi divulgado, inclusive, uma mensagem de que teriam familiares da jovem envolvidos também nesse caso. Mais um boato? O WhatsApp, ele causa um desrespeito enorme para os familiares, né? Então, eu acho que, acho que não, tenho certeza. As informações oficiais são essas que são prestadas. O restante é no mundo das fantasias. É mais uma resposta da polícia? A comunidade tem que acreditar um pouquinho mais na polícia? A comunidade deve acreditar na polícia. Nossa, a partir de 2011, todos eles foram solucionados. Todos os fatos graves, nós demos a resposta. A única coisa que nós queremos aqui, fazer um levante, é aproveitar essa oportunidade, essa operação, que recebe o nome de Operação Carrasco, em homenagem aos nossos companheiros que faleceram com a queda do helicóptero, despertar na população, essa união. Não adianta nós termos aqui 300 policiais e a nossa comunidade não estar unida com as forças de segurança. Nós temos que apoiar as forças de segurança da nossa cidade. Não polemizar. Nós temos que apoiar. A partir do momento que nós conseguirmos essa evolução, com certeza, já está aí, vai ser um diferencial. Doutor, é possível que o Fabiano esteja envolvido em outros crimes? Chegou a cogitar-se também a possibilidade de que a namorada sabia de alguma coisa e por isso ela teria sido morta. Existe essa possibilidade? A Polícia Civil não vai se antecipar nesses raciocínios. Nós vamos apenas informar o que nós temos aqui já concreto. O que nós temos em concreto é essa situação. Muito bem colhida, filmada, comprovada, acompanhada pelo Ministério Público. Uma prisão analisada pelo Ministério Público de Jatai de forma eficiente, pelo Poder Judiciário de Jatai de forma rápida, celere. Então é isso que nós temos aqui e os outros passos, com certeza, no final nós iremos aí estar informando. Mas que a comunidade, a partir desse momento, seja uma vigilante no sentido de estar indicando aonde as pessoas estão escondidas. O delegado Agnaldo Coelho também falou à imprensa, ressaltando alguns pontos sobre o caso. O trabalho foi um trabalho intenso, coordenado pelo doutor André Fernandes, o nosso delegado regional, uma equipe de policiais constantemente, diariamente, trabalhando nesse caso. Então nós não iríamos dormir enquanto esse caso não fosse solucionado. E com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho da polícia aqui de Jatai, de colegas da capital também que nos auxiliaram, conseguimos solucionar esse caso. Mas o trabalho foi um trabalho responsável, um trabalho de não adiantar, de antecipar fatos sem que fossem comprovados. Tanto aqui que o doutor André Fernandes agora chegou aqui e passou toda a situação, porque nós já conseguimos solucionar e chegar a uma conclusão. Os delegados ainda iam ouvir Fabiano, que a todo momento permaneceu trancado em uma sala na delegacia de polícia com a cabeça baixa. Fabiano teria pagado a quantia de 18 mil reais para os executores de Tátila. Música 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 Música